Fala aí galera, tá? Todos sou... Tô voltando aqui com o gameplay de Angry Birds Zepk. E já tem um tempinho que eu não entro pra gravar. Eu cheguei a entrar alguns dias pra não perder o porco dourado, mas depois esqueci um dia. No sétimo dia eu esqueci. E aí eu não peguei o porco dourado. Aí quando eu entrei no outro dia já tava no final do evento e... Eu cheguei a gravar mudo, só porque eu vi que quando apareceu na tela o final do evento. Eu vou botar no final do vídeo pra vocês. E... Mas eu tinha perdido já o porco dourado do sétimo jogo. Beleza, mas... Enquanto isso a gente spank... Ah, saiu! Eu não gravei, mas saiu mais um item lendário aqui e fez o conjunto aqui da Fênix e do Chuck. Dá menos dano, só que aí tem aquele... Eu posso cometer o erro de deixar ele morrer uma vez, né? Então, às vezes, né? Segura aquela vez que eu esqueci de dar saque nele. Quer dizer, achei que não precisava, morreu o risco e tal e ele morreu e... Ganhei! Mas demorou lá pra concluir. Agora com a Fênix eu posso cometer alguma vez e ele não é volta, então... Na arena ajuda muito, na verdade. Na arena agora, né? Ajuda muito ele morrer e voltar uma vez. Então, como eu falei, eu comecei ontem. E vamos continuar aqui a caverna. Aliás, deixa eu ver primeiro qual é o pássaro. É o Chuck que tem. Acabei de falar que tem um Chuck legal e agora a opção que eu tenho é pegar o Chuck. Tá, 700 e coisa. Quantas vidas eu tenho meu Chuck? O Chuck tem bem mais vida e ainda é, né? O Chuck é melhor. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu ir lá primeiro comprar os negócios. Vai que alguém supa de level, né? O que comprar o negócio, sério? Comprar aqui, ó. É, não vai vir... Acho que ninguém pôde de level, não. Acho que agora pra pôr de level precisa de muita coisa também, né? Então tá, então voltando. Então vai ser o... Ele tem o Chuck. O que se ele tem o Chuck? Por que falando? Ah, tem como você pegar os porcos aqui embaixo? Nossa, tô ligado, mas esses porcos aqui eu não gosto muito deles, não. Esse aqui no início só tinha esse, né? Depois que a gente ganhou esses aqui. Geralmente eu prefiro um... O level 17 com certeza é melhor do que qualquer um desses aqui. Mesmo sendo esse level 20, por exemplo. Então por isso que eu prefiro pegar amigo aqui. Então temos esse aqui. Ele tá com conjunto, pelo menos, né? Ele tá com conjunto lendário. Esse é o de dano. Eu tava usando esse aqui e um qualquer porque eu não tinha esse conjunto. Aí completei o da Fênix. Então piratas e a Matilde não é muito boa. Será que rola assim, sem cura? Só na pancadaria? Ou é melhor eu ter a Matilde pra ter uma cura garantida? Tem o cara que fica faltando peso. Vou botar a Matilde só pela cura mesmo. É, mas não é melhor a princesa nesse caso, já que é só pela cura? É! Só que a vantagem da Druida é que ela cura em área, né? A princesa só cura um por vez. Será que ela também tira efeito e tal? Mas só cura um por vez. Aí, tem uns que pegam a raiz. Nesse caso aqui foi um... Dou saque no Chuck. Não, aquele cara aqui ainda vai carregar. Então não precisa dar saque no Chuck. Quando você ficou de vida, meu amigo? Pera aí, a raiz dela já vai dar... A 200 já vai matar. Então o outro não pega a raiz, mas deu 120 danos. Ele carregou a primeira ainda. Nossa, a gente mata ele muito fácil. Então já vou brincar nesse turno de botar os negócios. Bater uma com o Red não morre. Bater uma com ela não vai matar. E agora... Ah, e aí teve a cura, né? Quanto ela ficou de vida agora? 400. Tá, mas mesmo assim dá pra matar só com... Deixa eu ver o Chuck dele quanto que bate, né? 3, 4, 8. Com mais o ataque dela... Dá. Dá pra matar pra mim. Com o Chuck e o ataque dela. O ataque normal dela. De 80. E aí pronto. Tem saque do Chuck. Tem que ser uma pimenta aqui pra mais um turno. Acho que valeu a pena. Vou tentar matar esse aqui. E esse aqui não é imune, né? Não é isso. Não é isso. Imune é esse aqui. Então vamos botar aqui. Já tá com o saque do Chuck. Já morreu os menores. Porque o Chuck dele bate bastante. Tum, 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 tum. Batendo de cima só pelo fato que esse aqui, ó. Só com isso aqui já deve capotar. Se não invocar alguém, tudo bem. Continuar batendo. Continuar batendo. Matar esse cara aqui pra ele não bater em ninguém. Deu um tapinha nela. Vai dar o saque no Chuck já pra ir pra próxima. Acho que ia ter dado a cura primeiro, né? Tudo bem. Não achei que fosse matar de cara. Na verdade eu não olhei a vida. Então aqui. Aqui é o primeiro no Chuck, né? Esse aqui é engraçado. As outras fases estavam maiores, né? De repente vem uma fase pequenininha. Tipo, quantidade. Vamos botar aqui. Ué, não foi? Ah, foi, mas não foi. Não apareceu. Eu mandei atacar. Ela atacou, mas não atacou. Então tá. Quanto você precisa? Ela não mata. Tem que ser o Red pra matar aquela em cima. Então mata com o Red. É, o Red matou os dois e ainda curou. Então tá bom. Acho que ela tá até sobrando aqui. Tá. Então agora a gente faz assim. Dá o saco do Chuck. Você é imune? Então você vai bater naquele pequenininho ali, ó. Aquele ali é fantasma. Voltar, né? Ih, atordou o Red. Atordou o Red, não mostrei não. Aquele meu outro kit, além de fênix, tinha chance de dar dispel. A chance baixa, mas não tem. Vamos juntar agora todo mundo aqui. Não juntar não. Vou dar uma pimenta aqui nesse check-up. Porque tá comendo bastante. Tá bem cheio ainda. Então ainda vai demorar até a gente. Ia demorar ainda, né? Tá fraquinho. Pra última wave, aparentemente tá fraquinho, né? Aparentemente. Mesmo assim, vamos lá dar um susto saque no Chuck. Raiz ali. Se bem que dessa vez eu cheguei nesse cara aqui sem ter uma pimenta cheia, né? Então... Tá. Deixa eu dar uma batinha dali. Abate aqui pra matar ele. Se bem que ele vai morrer, eu acho, pelo ataque do Chuck. Deixa eu ver se eu fiz bem. É... Matou em cima. Só sobrou esse. Então a gente junta... Nele. Ele ainda vai invocar coisa? Aí que... Aí que acaba mesmo, né? Tem que bater aqui embaixo. Bom, tá morto ele. Então vamos... Curar... Usar a pimenta do Chuck só de ostentação. Pra matar com o Regine, né? Curar o resto da vida ali do Regine. Tinha que ter que... Ficou todo mundo com a vida cheia, né? Então tá bom. Eu nem olho os prêmios que ganha aqui. Que é sempre um negócio de construir alguma coisa, né? E que não é... Lendário. E aí... Não me interessa, né? São os... Os itens lendários. Os conjuntos lendários. Beleza. Como vocês sabem, tô fazendo um... Por isso ficar dividindo. Bonitinho. Mas a gente completa o vídeo fazendo as outras tretas. O que são as outras tretas? Nesse caso aqui, como não tem evento... Tá em breve pra chegar. Submão da noite. Quando eu tô gravando... É, mas quando o vídeo já entrou no ar, já passou o evento. Eu tô gravando... Eu gravo mais ou menos com uma semana de antecedência. Eu gravo e depois eu vou editando com sobra tempo. Porque o Angry Buzz App... Ele... Um episódio desse que é gravar rapidinho. Tipo, tipo, meia hora. Só que pra renderizar, tá... Enviar e... É, editar, renderizar, enviar pro YouTube e tal... Tem umas 6 horas. Pra ficar grande o arquivo. É... Ah, aqui ó. Cheguei a... Vocês não chegaram a ver. Porque foi no dia que eu entrei. Eu achei... Eu pensei... Ah, vou tentar usar esses espinhos aqui. Porque esse aqui bate 35. É só no alvo. Não é aquele que retalha em todo mundo. Mas... Aí eu acabei trocando. Usando... Esse aqui eu tô com um de cura. Tem esse tipo de dama. Eu tô com cura pra curar um pouco o espaço. Pra segurar mais. Vou... Preferir colocar esse aqui. Pra reduzir o dano nos pássaros. E... Opa. Eu tô usando esse aqui. Que tem bem menos vida do que esse aqui, né. Mas... Refragem 35% do dano de quem ataque. Então achei legal. Vamos ver as quests. Sem usar o bomba. Fácil. Ganho duas batalhas na arena durante... Na arena durante a vez do inimigo. Ganho duas... Como assim? Ganho duas batalhas na arena... Ah, tem que ser com a raiz dela, tá. Ganho duas batalhas na arena. Ganho duas batalhas na arena. Ganho duas batalhas na arena. Ganho três passos. Com um único ataque duas vezes. Ih, malo. Três passos com um único ataque? Aí seria o bomba. Tá. Eu tô em sexta porque eu tô no início, né. Não joguei um dos dias. Vamos pensar aqui. Se bem que não. Quando a gente fica parado em zero. Começa naquele dia, né. Bom. Vamos com a raiz. A gente tem que ter tal... Três passos num único ataque. Será que conta como um ataque só ou coisa? Eu acho que não. Vamos ver. Se conta como um único ataque. Tem um anúncio maroto. É. Outra forma de eu ganhar no meu turno. No turno deles é... Não. 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 É só para quem ataca. Aquele outro de retalhar que pega... Também. Esse aqui tá morto, né? Então... Então... Matamos todos. É isso. Esses que acertaram o pendão. Não pode usar pimenta. Vai ter que todo mundo acertar o pendão. Porque eu não tenho nada pra fazer nesse turno. Não vamo se bater no pendão. Já que eu matei os três no... No primeiro turno. Né? Agora eu vou ter que controlar a vida legal ali, pra ver 974, deixa eu bater aqui, sobrou quanto, 630, bater aqui, eu não quis usar o poder de propósito, tá, o, isso, matei no turno dele. Aquela pra completar de matar várias de uma vez só é melhor com o Bomber, aí eu completo, então, primeiro acho que não uso o Bomber e mata no turno do adversário, depois eu vejo a hora de matar 3 de uma vez só, que é essa aqui de baixo. Uau, já completou? Como assim? Como assim ganhei duas? Só ganhei uma? Então tá bom, né? Ganhei duas batalhas na arena durante a vez do inimigo, ganhei uma e já contou como duas, então tá, né? Quem sou eu pra reclamar? Então, não, então tem que ser, ainda tem uma sem Bomber, porque eu já ia botar o Bomber, tem que ganhar uma sem Bomber. Ok. O Chucky não chegou nem a morrer na primeira vida dele. Vou ver o que eu vi. Já tem Raiz Arisak no Chucky. Raiz nesse Blue aqui também. Todos atacaram a Matilde. Ok. Vou botar aqui, porque lá morreu logo. Não morreu, Blue. Ah, então eles tomam um danozinho legal. Bom, agora a gente pode atacar direto. Lá o negócio, botar esse Red pra matar ali. Vamos curar o pendão. Até a galera falou, é, você tá no modo de curar os pássaros no final, não vale a pena. Tem que curar o sempre pendão no final. Porque o que conta é quantos pássaros do universo estão mortos e a vida do pendão. Podia quebrar esse pendão com o Red, né? Já podia ter que curar. Vamos tentar fazer assim e quebrar fazendo assim. Vamos ver se quebra. Mas quebra, tá quase quebrando já. Ah, quebra, tranquilo. O que é que chegou nem no terceiro ataque. Bom. Ah. Pô, mas mesmo assim não tem... Três estrelas, cara. Ah, já pulei pra quinto. Completei depois, já deu uma... Melhor... Ih, tô longe do... O pessoal tá lá de primeiras posições. E esse último aqui, se eu confirmar, ganha em batalha na arena e não corte até espaço com um único ataque duas vezes. Tá. Então. Talvez seja melhor trocar isso aqui por esse aqui, né? Chance de todos os passos gerar 50 dano extra. Só que sempre que é 10%, tá muito pouco. Não vai assim mesmo. Só vou trocar... Na verdade eu tenho que trocar o Chuck. Pelo bomba. Pelo bomba. Aquele aqui é o dano em área, ela é a cura. Então bora. Toca o dano em área por dano em área. Só que isso aí é bem mais difícil matar três... É... No único ataque a gente... É bem mais complicado do que parece. Já vou juntar o meu bomba e não vai nem dar o primeiro ataque bonito, né? Botar a raizinha ali. Agora vamos juntar a Matilde. Também morreu a Matilde. Tá bom, né? Eu não vou usar a Primento, que eu prefiro usar no... No Bomba. Só que esse aqui já tá morto, não adianta. Vou dar saque no Bomba. Ai, não matou. Achei que... Já matou, né? Aliás, eu não olhei o que os negócios fazem ali. Deixei todo o espaço atualário. O alvo da antirom rodada, aumenta o reciclo de todo o espaço. E o outro é o mesmo que eu, tá? Ok, tá vivo ainda. Então vamos tentar baixar a vida de todo mundo. Primeiro uma pancada aqui. Quanto sobrou de vida? Quase 150. Quanto tá batendo? 413. Não vai matar. Só se pegar crítico nele. Ó, vamos arriscar. Não pegou crítico, só matou todo... Porque ele morreu, mas não morreu no turno que deveria morrer, entendeu? Morreu depois. Bota uma raiz lá também, né? Vou dar o saque no Bomber. E tentar ver se a gente enche de novo essa pimenta. Se bem que eu devia ter dado o saque com a pimenta mais cheia, né? Basicamente, galera, eu não tô tentando matar. Tô enrolando. E tentar baixar a vida deles todos. Mas não matar pra ver se eu mato com o ataque da pimenta do Bomber. Quanto ficou de vida? 700 é muita coisa ainda. Curar o Red. Você tem quanto? Você vai tomar 200. Então eu vou dar um ataque de Bomber aqui. E torcer pra... Pra querer que todos sobrevivessem, né? Mas a Matheus morreu. Tá. Se eu bater aqui... 390. 411. Acho que eu consigo bater na Matheus sem matar ela. Ou no pendão. Melhor, bater no pendão. Dei dano em todo mundo. Aí agora eu faço assim. Vou matar os três. Beleza. Então agora a gente termina... De matar ali o... O pendão. E eu matei os três de uma vez. Isso. Uma vez matei os três. A enrolação tudo foi pra matar os três num único ataque. O ruim dessa quest é quando vem aquele negócio... O oponente tem um negócio que reduz 50% do dano da... Da pimenta. Aí... Quebra as pernas. Então vamos outro. E mais um anúncio também. Esse aqui... Eu não lembro desse... Negócio aqui não. Eu começo. Ok. Chances de remover os efeitos e penetrar os inimigos atacados. Tá. Mil e pouco de vida. Mil e muito de vida. Coisa. Então não vai ser tão cedo. Já que não vai ser tão cedo. Vamos botar a pimenta no... Ali no... Red. Pra ir reduzindo a vida do que tem mais. Tem que deixar todos no range de... Hum. Deve dar ficando shield, cara. Aí você... Quebra as pernas. Ok. Tô deixando a TV. Tô baixando a vida de todo mundo em ordem. Certo. Não mata o Red não. Quanto você ficou de vida? 800 é muito ainda. Você tem a mesma vida do... Coisa cheia. O Coisa já tá no... No ponto. Ficou no ponto. Só falta o Red. Não. O Red não dá ainda pra matar usando a pimenta. Eu vou ter que enrolar mais um turno. Dá um ataque. Só que ele vai morrer, né? Droga. Ah, ele morreu por causa da raiz. Ah, agora ferrou. Agora eu vou até... Vou... Vou ter que esperar uma nova leva de mortes. Deixar esse bomba morrer mesmo. Até usar... Acabei nem usando a pimenta, né? Porque aí eu já queria tentar... Antes mesmo de... Ter alguma morte do bomba... Tentar... Ganhar o... A quest, né? Beleza. Tá. Bomber só vai voltar um. Então não acho que ele vai matar o... O Bomber matar o meu Bomber. Agora vai ter o... O Blue junto. Então agora a gente... Dá o saque. Ah! Matou! É, vai ser difícil fazer o que a gente quer. A gente vai acabar morrendo aqui, né? Botar uma raiz no negócio. Acho que eu devia ter... Visto um oponente mais fraco... Antes de tentar fazer... Antes de tentar fazer... Essa quest... Nesse aqui. Mas beleza. Agora com o Shield então... Esquece, né? Mas vamos batendo já naquele Red ali. Ele que quebrou as pernas no turno que eu ia fazer com todo mundo. Tem a 78. Falta pouco pra ele entrar no range. Que você tá em quanto? Ih! Ficou com quanto? Acho que agora dá pra matar os três, hein? Ah! Esse aqui não tava no range? Eu achei que o Bomber tava... Droga. Vai ficar pra próxima então. Eu não vou esperar tudo de novo... De novo nessa partida. Vamos pra próxima. Tenta fazer uma... Já tava quente com aquele Bomber também. Se bem que não ia ter muito o que fazer ali não. Tinha que dar ali. Era hora de dar a bomba mesmo. É bom quando pega uns inimigos que tem mais papel, né? Aqui aquele Red ali tinha 1400 de vida. Era muita vida. Vamos tentar uma rapidinha aqui. Se não der... Se não der... Tá, perdi. Deixa eu olhar esse Red aqui. Uma pequena pendão. Já tava olhando em 4, viu? Opa! Mil coisas, tá. Mas ali... Quando ele ressuscitar, a gente tenta matar os três. É a ideia. Se bem que eles já estão com a vida cheia tudo de novo. Porque ele tá com o Bardo. É. Acho que também não vai funcionar nesse. Não, eu vou ter que usar uma aqui só pra... Não vai matar ninguém, mas dá pra... Dar aquela aliviada. Eu tenho que matar esse Bardo. Não vou conseguir matar o Bardo. Tentar de novo. Botar uma raiz agora. Não morre, ué. Morreu direto com o kit. Ok. O Red tá com o saque. No blue. Então o Red que vem pra frente aqui. Ah não, acabou o saque. Beleza. Tá. Matar todo mundo pra gente... Voltar no jogo. Tá todo mundo morto. Vai voltar ninguém vivo agora. Certo. Então vamos bater ali. Vamos bater ali. E... Aponta a Power Up. Aí eu vou dar saque no Bomber. Curar o pendão. E o Bomber dá uma pancada ali. Ataque ali. E já deixa o Bar. Aí botou o negócio de cura de novo. Já tá com 630 de novo. 630. É, não vai funcionar. Já que não vai funcionar. Vamos pra... Pra outra estratégia. Pelo crítico. Eles apanham ali o negócio. Deixar o Red. Na capa. Falta isso aqui voltar à vida. O problema é que com esse Red bater, ele tem chance de matar o Bardo. Então não vou bater com o Red. Vou matar aqui. Quanto isso aqui tem de vida? Cento e pouco. Vamos bater no pendão. O que é isso? O que ele fez? Tá. Novamente, o problema do ataque do Red... É que ele mate os outros. Vamos tentar. Não matou ninguém. Ótimo. Sobrou o ponto de vida. 500 e pouco. Pegou crítico. 456. Quanto que isso aqui dá? 413. Droga! Não vai matar ainda! E quando eles atacarem, eles vão... Eu vou tentar enrolar mais uma vez. Mas eu acho que eles vão acabar morrendo. Ih! Isso! Cura aí! Droga! Só que agora ele vai ficar com muita vida. Vai ser 90. 510. É! Ficou com muita vida agora. Agora complicou. Ficou com vida demais. Matei com crítico. É, não vai dar. Errou. Fiz de tudo pra fazer nesse vídeo, mas não vai rolar. Acabei matando o outro ali. Então a gente vai... Matar dois mesmo. E... Vamos curando o pendão aqui. Bate o curu pendão. Bate o curu pendão. Colocou o blue ali. Ignorar o blue. Não, vou matar ele porque ele vai morrer pra raiz já, o pendão. Não morreu. Vai morrer pra raiz. Não morreu. Tá, então cura de novo. Agora vai. Agora vai morrer pro ataque do red. Eu ia matar ele pra ficar três mortos e eu ganhar mais estrela, mas acabou ficando dois vivos porque ele não morreu. Eu não olhei, né? A preguiça de clicar fora. Não, eu ganhei de estrela mesmo assim. Então tá bom. Já tá enorme esse vídeo, cara. Então, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Não completei. Vou completar offline isso aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo e se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Angry Bird Epic e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostinho do vídeo, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo no seu Facebook e dar um like na nossa fanpage no Facebook. O link tá aqui embaixo na descrição. Você clica pra subir mais e vai passar todos os links nas redes sociais aqui do canal. Então é isso, galera. Falou e até os próximos vídeos aqui no The On Games e fui! Tchau, tchau.